Estamos lançando as projeções populacionais para o estado do Rio Grande do Sul, onde, fazendo algumas hipóteses quanto a taxa de fecundidade das mulheres gaúchas, o número de filhos esperados que elas terão ao longo de toda a sua vida, as expectativas de vidas de homens e mulheres e as migrações que deverão ocorrer nas próximas décadas, nós então podemos chegar aos resultados das projeções populacionais do Rio Grande do Sul. Nessas projeções, a população total do estado, que era em 2000, de 10,19 milhões de habitantes e cresceu até 2010 a uma taxa de 0,49% ao ano, a menor do Brasil dentre as unidades da federação, alcançando em 2010 uma população de 10,69 milhões de habitantes, essa população deverá continuar crescendo até um ápice em 2025 de 11,07 milhões e então passará a se reduzir, alcançando em 2050 uma população de 9,71 milhões de habitantes. Essa redução vem do fato de que as mulheres hoje, no último censo, em 2010, já tinham menos de dois filhos em média, o que é abaixo da taxa de reposição da população. É interessante quando fazemos análise das projeções populacionais por faixa etária, pois a população de jovens de até 14 anos, que em 2010 era de 2,23 milhões e vem caindo desde 2000, deverá continuar caindo, alcançando em 2050 1,25 milhões de habitantes. Já a população de idosos, que era em 2010 de 0,99 milhões de habitantes e vem subindo, devido ao aumento das expectativas de vida, deverá continuar subindo, atingindo em 2050 uma população de 2,24 milhões de habitantes, mais do que o dobro de 2010. Enquanto isso, a população potencialmente ativa, potencialmente em idade de trabalhar, que em 2010 era de 7,47 milhões de habitantes, essa população vai dos 15 aos 64 anos, deverá continuar subindo até o ano de 2015, atingindo 7,70 milhões de habitantes, e então passará a se reduzir, obtendo em 2050 um contingente de 6,21 milhões de habitantes.